Vai, você vai continuar na sarjeta. Porque quem nasceu pra ser feirante vai morrer na xepa. Cala a sua boca. Você é pior do que a chinei, sabia? Deve ser por isso que a sua mãe não te dá valor. Porque você não vale nada, você não é nada, você é um lixo! Você é pior do que a chinei! Ai, ai, ai!